Música Música A CIDADE NO BRASILEI E até a próxima próxima June 1, 2015 E aí E aí E aí Eu estou aqui Não é! A CIDADE O que quer dizer ou seja não? É WOLH É É Não. É É É Não. É Vocês, a tv de trama... Açm da trama, a gente já sabe o que está fazendo. Açm do trama é só, não sei. A gente vai lá, não sei se! Eu sou viz para o pão. A cara de um dia, eu estou na bão. Você está na bão? Eu estou na bão! Eu estou na bão! Eu estou na bão! Eu estou na bão! Eu estou em uma bão. elçângelo a gente já olímpa eeh já olímpa se está limpeza eeh a gente o menos a gente sabe que a gente tem um aqui é um a gente sabe que aqui a gente tem que a gente sabe que hein a gente tem um tem que você já tem que a gente 이렇게 비스킷을... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeң eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel eeeee Ajuda, você está fazendo o que você está fazendo? Ah, não é só. Você não tem um somente de vergonha. Eu estou hoje em maço de vermelho. Eu vou lá para o março. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é o shopping cartão? Não! Ei, ele está em casa! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está como se cansado. O que você está fazendo? Eu gosto dela. a pessoa arrivingcióade takeni no village!! eu não sei, eu gosto dele! eles têm a vida, quando eu schroni conhece amigos! eu não quero blurry! algo bom! Digo, alguém consegue saber a fora? não sei!!! Não! Ele, ele não vai me levar? Não! Ele, ele não vai me levar? Isso... Bem... Ele, ele não vai me levar! Ele não vai me levar... Ai, mas isso é muito interessante... E meia não é uma mãe que não é o que não é para. Mas ela não é uma mãe que não é tão importante. E também, ela é muito difícil. E... Boa. A gente não é uma ideia e não é? A mãe que não é uma mãe que não é uma mãe que não é? E... Isso? A mãe que não é? Ah, isso é uma ideia. Ah, isso é um bom silver. Ah, vou aí. Eu vou marcar ele, ah. Ah, atera, atera, 때때되봅. Ah, oi, acalce, oi... Ah, oi, acalce, apa... Bom, eu me mostró um ''bic-news'' Então, agora eu vou te perda! Meu irmão, não sabe por quê. Apa foi a sorte, apa foi a واix para dentro de mim. Eu vi, eu vi. Vem assim? Ele é um cãor! Para não ter Reed... Oi... E aí? E aí? E aí? A gente está te ajudando agora? Quer dizer... A gente ainda não pode fazer dia mesmo Não sei quem você tem? E aí? Você está no problema, é? Oh... você ainda não pode falar com o bisexual? Então... Mas menina o que já veio? Você sim? Você sabe tudo? Ele vai! Ele vai! Ele vai voar! Ele vai ficar com você! Ele vai voar! Um dogma! Ele vai voar! Ele vai voar! Ele vai voar! Ele vai voar! E aí a gente vai fazer isso, fica aqui, a gente vai ver aqui, aqui, a gente vai ver aqui! A gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui, aqui tem umaarma de trânsito? E aí, aqui tem uma coisa que eu estava ali, aqui é uma camada. Aqui é uma camada, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, aqui tem uma camada, E agora eu vou dormir o próximo! E em esses dias! Estilo bemol kanni ir embora? Es certo? Eu queimoum gente aqui em usar... E agora eles se sentiam... Ah, isso é isso? Eu estou disposto... E agora eu vou comprar uma canção! Pois é... Não tem uma canção em estado na canção! До veel mais! Aquí ele tem que é a natureza! Eu não vou pensar que muito, muito bem olheizado. Beba, é mía zwarura. Oh!!! Você só seifie desde espedinhas, estemos você também! Si! Eu seguro você... Agora eu vou fazer você agora... possa fazer um empolgo... Não me engança, eu tenho um trigo! Trigo muito bem! Mas eu não posso usar ele? É que eu não posso usar ele? Então, vamos usar ele? Vamos usar ele. Tô, vamos usar ele. Sim, vamos usar ele. Não pode usar ele? Ele não pode usar ele? Foi um similaço! Tão a cara Rugida!!! Tão a cara filópolar esta firma! Foi um! Está mmn nada! Pod Load listê na o outro! Uh, chica носimando-a! Men está bom! sehen um passinho mundial! Al걱 mas esfregню lá E aí tem um elegância Então funcionaヒ choices É G лай Gências E aí Ela se tá Deu Não é Mas Catalina Nore Isso também Quem fica Algo '' E aí Tá O E E aí Deu Não, a hora não o coração tira, não há? O que ela tem o que James? A gente, nacional que exige uma espelha, você não tem o filho de ninguém. A gente, carinha, mas mãe também? A gente, tudo isso, você tem seus jovens? A gente, o que você tem uma espelha? A gente tem a um espelha da Everybody que seja... Mas, você tem um filho de 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 mulher. Isso é também. Isso! Espera aí, você tem um filho de seu filho de cara. Eu tenho uma espelha de cara. Eu tenho um filho de cara. Se você tem uma resposta. Eu tenho um filho de cara! In todo lugar... Demais r extra carol?! Para mais isso! Ami celular, para Okay? Humi Ai? O que é? Mas infelicione! O que é que tem? Tem! Não é não! Não é não! Não é não! т runter Roo Rololololoff Rololololope Cov arei Quanto Steel? Ontgo! Doine MNC Europa Aperto! Mas delineada sim O prago de Pescorso! Ele já tinha Onde você assistiu? Me... Mas do you... Não pare... Ei! Aorma! Coitinha ama!! Ai! 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 Que é uma coisa! Ai! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu não, não. Eu acho que nós estamos falando pra mim. O que você, não, eu tenho. Ah, eu... Ah, eu, não. Ah, eu não, eu, não. Ah, eu não, eu não. Ah, o que não é, eu? Eu vou lá e sim. Ai, eu não tenho sozinha. Ah, isso é isso é o que? Ah, eu não tenho pra ver. Ah, nós não temos o que aprender, ah, ali eu não tenho demas. Ah, tem que se está? Não sou eu? É... O que você... Ó... É... É ... Er... ... Porroca co... Não sou eu? Na! O que mais? Não! O que lá! O que você tem ela não? Não!? Corta! Para evitar que aquele fosse fl**ussu Isso realmente é'? Pensa! Ela é que não, nãoем que eu tô hoje! instances boas não! Não, não, não. Não! Ela tem rico aqui, gente! Não, não é eu, ou purely agora. Não, porque eu não entendo, nunca. Ah, é assim que se tornou? É... É assim que se tornou-se. Eu não sei quem é que ele não sei. Ah, então ele é onde vem? Ele é? Ah... 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 or é sua na аe? necessary I grew up Nigga que ela vá obey ae não se nao reden quando meu agora oi oi meu citou 9 Eu vou lá, eu vou lá. ae 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 é que Pirã Radalha oi ae 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 que eu ia Again back ae ae oi 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 subir é ee oi oi subir é ee ae Ae oi oi subir é isso daí oi ae boa-o Vão? Vão? Algora, v apples? Não entreguei! этой ali? Láia de baixo! Ah, ninguém quer ver, tentou! Vão? Tou de centro. Ue! Porque Tae seasonal. ThaiСmameimir Boa? Yasho! aproveitado mas! Assis o que... Porém que a gente... 初~~~ Pouavo... Mas State Stormbrituras? Aí, já... Parents se mostro chocomрев, Olha tudo errado com você! Ah, mas não precisa ser tãomuretida. Ah, pera? Ah, isso aqui é que você lembra? Isso? Não lembra-se. Ah, sim, não é quem você disse que não se mudou por isso. E aí... E é o que é que fica na história. Ah, o que é que fica agora? ственно, porque agora não tem mais uma porno. E é isso que é que tu curaSinho. E é isso que você pode comer isso. E é isso que... Ah! Isso é... Elas escalvem. Isso é só que esperamos deашir o o套 é! E ai 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 esse país sendo usado? quebra 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 oi seu filho ainda se eu não estou agora eu não estou assim não tem certeza eu aí eu eu tô eu ele é agora tipo ela é que eu 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 Então, eu vou te fazer um filho de novo, não é? Então, eu vou te dar uma coisa muito boa. Eu vou te dar uma coisa muito boa. Eu vou te dar uma coisa boa. Amém.